E lá vou eu salvar você, eu sou um mero encanador Mas sem soltar foguinho, usando a flor Eu pego estrela por você, como um melo entorpecente Vejo vilão sombrio, de bafo quente, mato num lampejo Fogo na boca, e em todo trecho Que eu tento ir até você, deixo sem dó cair E aí, será que o Yoshi volta? Ele nunca volta, é triste E aí, tudo pode acontecer, para eu salvar você, oh piti Para poder salvar você, já pisei em tartaruga Matei os irmãos Martelo e até o Lumba Tô com saudade de você, flutuando com o vestido Finalizando o voo, matando o birdo Mata num lampejo Ovo na boca, e em todo trecho Que eu tento ir até você, deixo sem dó cair Será que o Yoshi volta? Ele nunca volta É triste, e aí, tudo pode acontecer Para salvar você, oh piti E aí, será que o Yoshi volta? Ele sempre volta É triste, e aí, tudo pode acontecer Para eu salvar você, oh piti E aí, tudo pode acontecer E aí, tudo pode acontecer